Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 6 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Nicolau. Filho de família nobre e rica, Nicolau, ele nasceu em Patara, cidade da Ásia Menor, por volta do ano 250. Seus pais eram muito ricos e cristãos fervorosos. Desde criança, Nicolau demonstrou inclinação para a virtude, para a vida espiritual e para a caridade. Quando jovem, não se importava com diversões e vaidades, mas preferia participar das atividades da igreja. Já morando com sua família em Mira, desenvolveu o costume de fazer doações anônimas, tanto em dinheiro quanto em roupas e alimentos para viúvas, pobres e necessitados. Este fato ajudou a criar a figura do Papai Noel. Certa vez, um pai não tinha dinheiro para pagar os dotes de suas três filhas, por isso não tinha condições de dar a elas um bom casamento. Desesperado, o homem decidiu encaminhar as três para a prostituição. Nicolau ficou sabendo dessa história e agiu. Encheu três saquinhos de moedas de ouro no valor dos dotes de cada uma das filhas. Depois, foi até a casa dessa família de madrugada, subiu no telhado e jogou os saquinhos pela chaminé. Assim, ele salvou as jovens da prostituição e criou o mito do Papai Noel. Diz a tradição que Nicolau colocou os presentes das crianças em sacos e os jogava dentro das chaminés à noite para serem encontrados pelas crianças pela manhã. Dessa tradição, veio a sua fama de amigo das crianças. Mais tarde, ele foi incluído nos rituais natalinos, no dia 25 de dezembro, ligando Nicolau ao nascimento do menino Jesus. São Nicolau foi sagrado bispo na cidade de Mira, ainda muito jovem, por causa da sua grande sabedoria, caridade e espiritualidade. Sua liderança era incontestável e admirada por todos. Porém, o que mais admiravam era sua santidade. Ele chegou a desenvolver um apostolado também nas regiões ali da Palestina e do Egito, mas sempre voltou para sua cidade de Mira. Mais tarde, ocorreram as terríveis perseguições do imperador Deucleciano. Por isso, São Nicolau foi preso, pelo fato de ser bispo católico. Permaneceu na prisão por duas décadas, mas não renegou a sua fé. Ficou firme e encorajava os outros prisioneiros a permanecerem fiéis a Jesus Cristo, mesmo diante da crueldade da prisão. Somente quando foi decretado o famoso Edito de Constantino, que é o Edito de Milão, que tornou o cristianismo a religião oficial do Estado Romano, ele foi libertado. O bispo São Nicolau participou ativamente do primeiro concílio de Nicea em 325. Nesse concílio foi rejeitada a heresia ariana. Documentos atestam que no momento da abertura desse concílio, o imperador romano Constantino ajoelhou-se em frente a São Nicolau e a outros santos homens de Deus que sofreram a última perseguição romana. Ajoelhado, Constantino beijou suas gloriosas cicatrizes em sinal de veneração. São Nicolau de Mira foi venerado como santo ainda em vida. De fato, sua caridade e sabedoria eram admiráveis. Além disso, quando ainda estava vivo, vários milagres aconteceram por sua intercessão. Por isso, sua fama se espalhou entre os cristãos da Ásia. São Nicolau faleceu em 6 de dezembro do ano de 326 na cidade de Mira. Seu túmulo tornou-se local de grande peregrinação. Mais tarde, seus restos mortais foram transportados para a cidade de Bari, na Itália. Lá, até hoje, suas relíquias são motivo de grande veneração. O culto a São Nicolau propagou-se por toda a Europa. Assim, a figura bondosa e caridosa de São Nicolau, símbolo da fraternidade cristã, mantê-se viva e impressa na memória de toda a cristandade. Agora também na da humanidade toda, porque perpetuada através dos comerciantes nas vestes de Papai Noel, nos países latinos, de Nicolaus, na Alemanha, e de Santa Claus, nos países anglo-saxões. Mesmo sobre falsas vestes, São Nicolau nos exemplifica e recorda o seu grande amor às crianças, aos pobres, e alegria em poder servi-los em nome de Deus. São Nicolau, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.